Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, tipo assim, na semana passada eu criei uma votação para vocês escolherem os melhores pacotes já lançados aí na loja do Fortnite Então nesse vídeo estou trazendo resultado para vocês Lembrando que nessa votação eu coloquei somente pacotes vendidos na loja por dinheiro para todo mundo poder comprar Incluindo pacotes iniciantes e pacotes comuns Eu não coloquei nessa votação pacotes exclusivos como por exemplo pacote da Playstation Plus, pacote da Xbox Somente pacote já vendidos na loja para todo mundo poder pegar na conta, ok? Então olhem só, já foram lançados no total 21 pacotes até o momento no Fortnite Ou seja, é claro, nessa lista terão 21 colocações E na 21ª colocação, ou seja, o pacote menos votado por vocês foi o pacote da skin do Cobalto Um pacote iniciante que teve um total de 209 votos Bom, essa skin eu também não gostei tanto E um detalhe interessante é que recentemente eu trouxe um vídeo no canal Onde eu falei de uma notícia dos pacotes mais vendidos no ano passado no Playstation 4 E o pacote do Cobalto foi um pacote muito vendido Então eu não sei se a galera comprou por conta que vale a pena você comprar pacote iniciante pelos The Bucks e pelo preço Mas a skin pelo jeito a galera não gostou tanto por isso está aqui na última colocação da lista Na 20ª colocação tem o pacote Red Strike com 310 votos Que também é um pacote iniciante padrão com skin, mochila e V-Bucks E sinceramente eu lembro que quando esse pacote foi lançado eu encontrava direto essa skin nas partidas Porque o pessoal comprou bastante o pacote Só que hoje em dia de fato eu não encontro mais essa skin nas partidas Talvez porque o pessoal enjoou bem rápido dela, tá ligado? E talvez por conta desse motivo o pacote está aqui apenas na 20ª colocação da lista Com 9 votos a mais apenas, ou seja, com 319 votos Aparece aqui na 19ª colocação o pacote do Wingman que foi lançado há muito tempo atrás Se eu não me engano esse foi o segundo pacote iniciante lançado no Fortnite E manos, eu falei no vídeo de ontem que a skin do Wingman pode estar recebendo uma versão sem o capacete Por conta de uma cena de um vídeo compartilhada por um membro da Epic Games Sinceramente, eu não acho a skin do Wingman muito da hora por conta do capacete Que eu acho bem estranho, tá ligado? E essa versão que aparece no vídeo sem o capacete Eu achei muito mais da hora Então se você tem o pacote do Wingman na conta Fique ligado né, porque a skin pode estar recebendo quem sabe Uma versão sem o capacete em breve Só que claro, nada confirmado, apenas especulação também Mas eu achei essa versão muito mais da hora com certeza Na 18ª colocação tem outro pacote iniciante No caso da skin da Wild com 360 votos Sinceramente, não tem muito o que falar sobre esse pacote Já que quando ele foi lançado no ano passado Não girou tanto hype assim na comunidade A galera não ficou tão empolgada pro lançamento Por isso talvez não teve tantos votos assim né Na 17ª colocação Agora não é um pacote iniciante Mas sim o pacote da skin do P1000 Com 449 votos Manos, esse pacote Entra naquela categoria de pacotes Onde tem uma skin E aquele livro de desafios com V-Bugs De recompensa, tá ligado? Pra quem não lembra A Epic Games fez até um mini trailer né Pro lançamento desse pacote Que eles colocaram uma referência direta ao Homem de Ferro né Só que tipo assim Eles queriam colocar né Uma skin do Banana Já que a skin do Banana Fez muito sucesso no passe de batalha Então por que não vender uma nova versão do Banana Aí pro dinheiro na loja Só que essa versão do Banana robô Não ficou tão da hora assim né Eu sei que a galera não comprou tanto assim o pacote Por isso E está aqui apenas na 17ª colocação da lista Agora com 474 votos Aparece aqui o pacote iniciante Do Summit Striker Eu acho esse pacote bem engraçado Porque tipo assim Quando ele foi lançado Não teve nenhum hype na comunidade Ninguém falava sobre esse pacote Mas até hoje Eu encontro bastante essa skin nas partidas É sério Eu não estou zoando Eu não sei porque Acho que o pessoal comprou o pacote Gostou bastante da skin Porque até hoje pelo jeito Eles não enjoaram dela Agora na 15ª colocação Tem um pacote da Quebra Mar Com 642 votos Um pacote em inglês chamado Wave Breaker Bom esse pacote foi lançado não faz muito tempo Já que atualmente ele se encontra na loja Para você poder comprar ainda Tá ligado Talvez o diferencial desse pacote É que além de ter uma skin V-Bucks e uma mochila Tem também uma picareta Então se a galera gosta de picareta Com certeza Vale a pena comprar o pacote Por isso Teve bastante votos assim Com poucos votos a mais apenas Com 650 votos Tem o pacote iniciante do Rogue Agent Que foi o primeiro pacote iniciante Já lançado no Fortnite Manos Esse pacote Sinceramente Eu não gostei tanto da skin Mas foi a primeira skin Que eu comprei na conta Primeiro pacote no caso Já que naquela época Não tinha nenhuma skin na conta E pacote iniciante Vale a pena você comprar Por conta Aí do custo benefício Então esse pacote Me marcou bastante Porque se trata do primeiro pacote Aí já lançado E talvez por conta disso O pacote Teve bastante voto Porque eu sinceramente Não acho a skin muito bonita Hoje em dia Eu nem uso ela mais Tá ligado Mas como foi o primeiro pacote A lançar talvez a galera Votou bastante assim Mesmo assim Deixe embaixo nos comentários Se você gosta também Desse pacote ou não Com 656 votos Aparece aqui na 13ª colocação O pacote da skin do Inferno Exatamente Esse pacote é outro Que entra naquela categoria De skin Mais livre de desafios Com V-Bucks de recompensa E manos Eu achei que esse pacote Ia ter mais votos Porque eu achei a skin do Inferno Muito da hora É como se fosse a skin Do Coringa Só que no caso É um terno Aí da cor vermelha Com uma máscara Toda de demônio Com fogo saindo na cabeça Eu achei a skin muito da hora Mas não teve tantos votos Assim na comunidade Por isso Está aqui apenas na 13ª colocação Da lista Na 12ª colocação Aparece agora Um pacote diferenciado O pacote das lendas de lava Com 705 votos Na verdade O nome correto Do pacote É lendas vulcânicas Já que ele foi lançado Na 8ª temporada Por conta do vulcão No mapa E tudo mais E manos Esse pacote Tinha tudo para ser Um dos pacotes Mais da horas do jogo Já que eles colocaram Um tema de skin Muito da hora Que é um tema de fogo Tá ligado Só que o que eles erraram Na minha opinião Foi na questão Da escolha das skins Porque nesse pacote Tem duas skins Uma as a delta Muito da hora E duas mochilas É claro Das skins Só que manos As skins que eles colocaram Não são skins Que o pessoal gosta tanto No caso A skin da valquíria E do cão de batalha Porque tipo assim Eu fiz um vídeo no canal Não tem um tempo atrás Onde vocês escolheram As melhores skins lendárias E a skin do cão de batalha Foi muito pouco votada Por vocês Ou seja O pessoal não gosta Tanto assim da skin A skin da valquíria Até que o pessoal gosta Tá ligado Mas se ele tivesse colocado Outras skins do pacote Com certeza Ele será muito mais comprado E é claro né Terá mais votos Nessa lista aqui também Com 757 votos Aparece aqui agora Outro pacote iniciante No caso O pacote da skin da AS Esse pacote foi lançado Um bom tempo atrás Junto com o lançamento Do modo alto risco E é um pacote Não tem muito o que falar Uma skin bonita Por isso Teve bastante voto Aqui na lista O segundo né Pacote iniciante Mais votado Por vocês Agora entrando no top 10 Na décima colocação Tem o pacote Do anjo caído Com 824 votos Eu sinceramente Acho esse pacote Muito da hora E vocês também Pelo jeito Gostam bastante dele E lembrando Esse foi o primeiro pacote Lançado no jogo Nesse estilo de skin Mais desafios de V-Bucks Como recompensa Na nona colocação Tem o pacote The Final Reckoning Com 878 votos O pacote né Lançado no Halloween Do ano passado Finalmente um pacote Aqui na lista Que tem pelo menos 13 skins E tipo assim Foi um pacote Bem votado Já que são skins Com tema de terror E o pessoal gosta Bastante desse tema Tipo assim O pacote não é focado No custo benefício Já que o preço É bem salgadinho né Mas são skins Bem bonitas Por isso merece Estar aqui na nona colocação Com certeza Com 927 votos Na oitava colocação Tem o pacote Iniciante da Laguna Isso mesmo Esse foi o pacote Iniciante mais votado Por vocês Ou seja O melhor pacote Iniciante até hoje Pelo menos Já lançado no Fortnite E eu até concordo E eu até concordo com vocês Porque mano Eu acho esse pacote Muito bom Por conta da skin Da Laguna Que é uma skin Que eu acho Muito linda É muito simples Mas eu gosto Muito dela Com certeza Eu mesmo né Comprei esse pacote Na conta E até hoje Eu uso bastante Essa skin Aí nas minhas partidas Na sétima colocação Tem o pacote Da Breakpoint Com 1023 votos E esse pacote Foi lançado no ano passado E eu lembro né Que o pessoal Ficou bem empolgado Pro lançamento Por isso Eu já sabia Que esse pacote A ser bastante comprado Pela comunidade Com certeza O pessoal gostou Bastante dele né Agora na sexta colocação Tem o pacote Do Batman Com 1349 votos Manos Esse pacote Foi lançado também No ano passado Por conta da parceira Do Batman Com o Fortnite Sinceramente Esse pacote Foi uma decepção Não por conta Do pacote em cima Porque são skins Muito daora do Batman Mas porque a Epic Lançou skins do Batman Num pacote Vendido na loja Pro dinheiro Tá ligado Todo mundo Tava esperando skins Do Batman Na loja Pro V-Bucks O pessoal farmando Lá no Salve o Mundo Mas a Epic Vai lá e lança Num pacote na loja O pessoal ficou bem Incepcionado com isso Mas levando em consideração As skins do pacote Com certeza Ele merece Aqui na sexta Colocação dessa lista Agora entrando No top 5 Na quinta colocação Tem o pacote Das reflexões sombrias Com 1415 votos Esse pacote Também tem 3 skins Que eu acho Muito daora Porque tem esse tema Do cubo Que eu sinceramente Gosto demais Esse tema da cor roxa E tudo mais Tá ligado Tem a skin do Jones Da versão sombria A skin da cavaleira rubra E também a skin do Coringa Na minha opinião Esse pacote Ao contrário das lendas De lava Eles colocaram skins Que o pessoal Já gostava bastante Por isso deu tão certo Quando ele foi lançado O pessoal comprou bastante Na conta Agora na quarta colocação Logo aqui na frente Com 1523 votos O pacote Fogo Sombrio Que foi o penúltimo Pacote lançado Na loja do jogo Atualmente se encontra Na loja Pra você poder comprar Também E manos Esse pacote Deu tão certo Porque eles colocaram 3 skins Só que eles não colocaram Um tema só Nas skins Eles colocaram 3 temas diferentes Uma skin Do tema de fogo Vulcânica Uma skin Do tema das sombras Da cor preta E uma skin Com tema sombrio Que no caso É o tema do cubo Tá ligado Por isso esse pacote Deu tão certo E eles colocaram Também 3 skins Que o pessoal gosta muito Talvez a skin do presságio Não é uma skin Que o pessoal goste muito Mas a skin da roqueira A skin da arc Com certeza O pessoal gosta demais Por isso o pacote Está aqui Nessa quarta colocação Agora entrando no pódio Na terceira colocação Com a medalha de bronze Tem o pacote Das lendas congeladas Com 1901 votos Esse pacote Foi lançado No finalzinho de 2018 Lá na sétima temporada E até hoje O pessoal usa direto As skins nas partidas Porque manos Eles pegavam 3 skins Que foram as skins lendárias Mais vendidas na loja Naquela época E colocaram no pacote Com o tema de gelo E não tinha como dar errado O pessoal comprou demais Esse pacote na conta Já que tem a skin da cavaleira rubra A skin do anjo E a skin do corvo Todas elas Na versão de gelo Na segunda colocação Com a medalha de prata Tem o pacote das sombras Surgindo Com 1973 votos Sinceramente Eu não imaginava Que esse pacote Ia ser tão votado Porque eu não sabia Que o pessoal gostava tanto Desse tema de skin E pelo jeito Gosta muito E eu também gosto demais Manos Esse tema de skin Todo da cor preta E tema das sombras Eu acho muito da hora E eles colocaram 3 skins Que o pessoal gosta bastante Também Por isso é claro O pacote Tem muitos votos Aqui na lista E agora Na primeira colocação Ou seja O melhor pacote Na opinião de vocês É o pacote Das lendas polares Com 2.521 votos Ele foi muito escolhido Ele foi muito escolhido Por vocês E mano Esse pacote Foi o último lançado No jogo No Natal Do ano passado E vamos ser bem sinceros Eles colocaram 4 skins E foi um presentão Da Epic Games Porque esse pacote Vale muito a pena E são 4 skins Muito da horas A skin do Monstro Catos Que nunca foi lançada Na loja Faz parte desse pacote Na versão de gelo A skin de Operações Natalinas Que o pessoal gosta demais Também faz parte do pacote É claro Também na versão de gelo O Peixoto Não tem nem o que falar E eles também colocaram A skin do Elfo No pacote E o Elfo Meio que não tem nada a ver Com as outras skins Já que todas elas São de gelo E ele não A Epic ainda talvez Poderia ter lançado Uma versão do Elfo de gelo Só que mesmo assim O pacote é muito da hora Com certeza Concordo com vocês Até hoje Foi o melhor pacote Já lançado no Fortnite E um detalhe interessante É que se você Tá afim de comprar o pacote Pelo jeito Ele vai sair da loja Amanhã Então aproveite E compre hoje Enquanto ele se encontra Disponível aí no game Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários Se você concorda Com essa lista Ou não Baseada totalmente Na opinião de vocês Mas mesmo assim Comenta qual pacote Você acha que merece Ter mais votos Qual pacote você acha Que merece ter menos votos Ok? E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande esse vídeo Para um amigo seu Que adoro comprar pacote Na loja Para deixar nos comentários O que ele achou Dessa lista aqui Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui